Amigo ouvinte Quero agradecer a audiência aqui do meu programa Todos os dias entro em sua casa Levando alegria a você que me ouve Eu peço a Deus que te derrame bênção E te traga sempre a prosperidade Ter muita saúde, dinheiro no bolso Nunca falte amor e felicidade Locutor de rádio faz parte da vida No dia a dia de você ouvinte São telefonemas e zap que chega Pede pra tocar sua música preferida Com toda atenção atendo seu pedido Pois tenho respeito com você amigo Você tem um sucesso nessa emissora É você ouvinte a razão de tudo E agora vou ter o prazer de chamar Pra cantar comigo meus amigos Eurico e Hernani Chega mais! Alô Juliano Reis, deixa com a gente Todos os dias neste mesmo horário Você liga o rádio para me ouvir Leva de carona se está no carro Se mora no campo ou aqui na cidade Através da música mato a saudade De alguém que amo e que está distante Deus lhe abençoe, meu muito obrigado Deste seu amigo, locutor de rádio O locutor de rádio faz parte da vida E do dia a dia de você ouvinte São telefonemas e zap que chegam Pedem pra tocar sua música preferida Com toda atenção atendo seu pedido Pois tenho respeito com você amigo Se tenho sucesso nessa emissora É você ouvinte a razão de tudo Todos os dias neste mesmo horário Você liga o rádio para me ouvir Leva de carona se está no carro Se mora no campo ou aqui na cidade Através da música mato a saudade De alguém que amo e que está distante Deus lhe abençoe, meu muito obrigado Deste seu amigo, locutor de rádio Esta é uma homenagem a todos Radialista do Brasil inteiro Aqui é o Juliano Reis Eurico Hernani, obrigado pela participação Tamo junto, simbora Valeu Juliano Reis Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Obrigado.